Legendas por TIAGO ANDERSON Ora boas pessoal sejam então muito bem vindos aqui a mais um jogo da Xbox 360 Desta vez temos aqui então GTA 5 Vamos tentar fazer aqui mais uma missãozita O Franklin Oi? O que é que se passou? Estou a receber chamada Para você encontrar meu contato fora do Hypermarket E tenta não derrotar a sua cover O que é isso? O que é que se passou? Estou a esposa Estou a esposa Estou a esposa Estou assim Estou fracassada! Estupidez esta! Foi mesmo estupidez! Vamos entrar novamente Ora, uma foto de um colhado Eu nunca tive uma foto de um colhado, velho Vês por aqui Usa a câmera para tirar uma foto, ok Ok Então Aqui, quem é? A gente mais Será que tem... Tirar uma foto de frente Vamos tirar uma foto Missão fracassada Vamos repetir novamente Será desta Com certeza Vamos tirar assim uma foto de Finex Olha se dá para tirar uma foto assim Ora, filtro zoom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não tens foto Envia foto Ok, como que eu envio foto? Vamos tirar mais uma foto Vamos lá Mais uma vez Mais uma vez Estava tão bom Vamos lá 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 Envia foto Cá está Cá está Enviado Não foi enviado? Vamos lá Vai dar um fora Não me digas duas vezes É que é já Olha que é Cardoso Vamos então ver aqui E o outro lado A ver aqui no mapa Mais qualquer coisa Ainda vai andar com a ver Estou no meio desta missão Já deu fora mesmo Tipo agora devias me deixar Procurar Supostamente Uma chamada Isso é compreendido Vamos lá Vamos então agora ver Agora sim Aqui no mapa Temos aqui Mais uma Zonazita E é isso que vou fazer Bora lá Então Vou variar um pouco de laranja Uau Uau Ixhh… Xabal… Ixhh… Ixshhh… Com o canudo! Que Conductor lindo! Passou! Vamos dar a casa? O que está lançado já? A Mitchell foi encontrada em uma corrida de velocidade com os policiais! Espera agora, mano! Aparentemente, ela está perdida! Vá para eles! Vê se você puder tirar uma peça de ela sendo destruída! Vamos conseguir! Uau! Vamos vir à direita! Vamos também vir à direita! E o copo já vai atrás do lado dele! Não consegui bem! E está! Polícia também vai atrás! Sempre para dar razão! Jesus! Aqui vai os carrinhos cor-de-rosa! Grande ultrapassagem! Fundamental! Portão! E a moina! Show guarda! Temos Pienga! Com este! Com os percos! Com os percos! Ok! Estou vivo! O que interessa! Eu tenho que dar um toque de pé! Vou ficar mais... Rapidamente presa! Olha! Vou ajudar aqui a polícia! Para ser um cavalheiro! Uau! Que acidente! Graças! Eu queria ajudar a polícia! Mas para ver que... Vai pode ser espetáculo! Fogo! Eu acho que eles conduzem bem! E está! Espatou-se! Agora vamos tentar tirar uma foto! Exatamente! Finalmente! Foto! Aqui! Caso bem! Não ficou muito boa! Vamos tentar outra! Aí está! Estou a dar-lhe fora daqui já! E o carro está lamado! Eu vou experimentar uma razão muito brutal! Que é? Vem se eu vou brigar ou quer! Vou roubar o carro dela! Nunca indiquei a esse tempo todo na hora de fazer isto! Que rico rosa man! Que louco! Uhuu! Brutal! Espere aí! Espere aí! Espere aí! Espere aí! Yeah baby! Espere aí! Espere aí! Espere aí! Escrita mesmo! A cara da frente! Espere aí! Espere aí! O que é o Iraque cara? E sabe o que? Eu poderia me sentir um pouco menos degradado se eu não estivesse pagado! Ah! Tudo em bom tempo! A verdade vem primeiro! Estarei em contato! Ok! Missão cumprida! Vamos talvez estacionar este carrinho na minha garagem! Só para ver se está! Para a minha garagem! Garagem na frente! A minha garagem na frente! A minha garagem na frente! Está aqui! E está! Vamos! Tentar a ver se está! Só por curiosidade! Estamos a um quilómetro e meio mais ou menos! Vamos achar as missões! Para o próximo capítulo! Para o próximo episódio! O carro anda bem! No fundo das horas! Está mesmo bonito! Sim senhora! ��ha 900 metros! 600 metros! Sempre para dar razão! Estão muito próximos da minha garagem! Está! Qualição impecável! E agora aqui, a garaja já está ali à frente, já me lembro daquilo, é aqui mesmo. É suposto que tem que até lá haveria, digo eu. Se a garaja está cheia entre a pé e o veículo, ok. Vamos tentar então fazer isso. Vamos guardar este rosinha, aqui. Comente para a garaja, é assim. Esperemos que não saia de lá o carrinho de rosa. Que era muito calma por acaso, muito fixe. Ah não, não me parece que vai tirar tudo estes carros. Não me parece mesmo. Azarito, olha. Ficamos sem carrinho de rosa, brincamos com carrinho de rosa. Sei lá, vi. E vamos apenas brincar com o carrinho de rosa. Se a garaja. Pessoal, vamos ficar por aqui para este episódio. Espero que tenham curtido este episódio do GTA V. Não se esqueçam de dar o vosso like favorito aqui no YouTube. Basta irem a youtube.com.br Subscrebam-me também no Facebook e no Twitter. Basta também fazer .com.br E partirem este e os outros vídeos também. Com os vossos sininhos nas vossas redes sociais. Daqui é tudo. Ccclobe ou Brenaldo. Até para a semana com mais GTA. Fui.